Um acidente entre uma viatura policial deixou dois militares feridos nessa quinta-feira. O veículo capotou no ABR 381, próximo ao trevo de Jaguaraçu. Os dois policiais faziam o patrulhamento na rodovia quando foram surpreendidos por um carro na contramão. Eu vou chamar a Gisele para contar que é uma viatura da polícia, a polícia militar, né Gisele? Provavelmente estava passando pela 381 naquele trabalho de praxe, né? É, o trabalho de patrulhamento, Onigo, a polícia fazia ali, né, pela localidade, porque a BR 381, ela é a BR de acesso a Jaguaraçu. Então a polícia realiza muito patrulhamento por ali. De acordo com informações do corpo de bombeiros, a viatura passava pelo local. Quando foram surpreendidos, os policiais que estavam na viatura foram surpreendidos com o veículo que vinha na direção contrária, porém invadiram a contramão e para evitar uma batida frontal ali, os militares desviaram e acabaram então sofrendo este acidente, né? O carro acabou saindo da pista, capotou, mas olha só, felizmente os dois militares que estavam na viatura tiveram felimentos leves e foram levados por colegas, também outros militares, a um hospital de coronel fabriciano. Os militares do corpo de bombeiros estiveram no local, mas foram dispensados porque a informação era de que eles já haviam sido socorridos e realmente haviam sido levados para o hospital e estavam bem, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação aí, pronta a recuperação aos policiais, né, aos militares, né, que acessaram a 381 naturalmente para chegar até Jaguaraçu, onde faziam o patrulhamento, né? Haja vista que a 381 é uma rodovia federal de competência aí da Polícia Rodoviária Federal. Está dada a informação, Gisele Ferreira, daqui a pouquinho você está de volta aqui no IBGE.